O galo mostrou pra raposa quem é que canta de galo. Esse vídeo é patrocinado por Peten Shop. Ganhe dinheiro fazendo apostas muito simples. Deposite um valor mínimo de 10 reais, escolha uma cor e aguarde o tempo de espera. Se no final sair a cor que você escolheu, bingo! Entre no grupo de WhatsApp ou Telegram para obter todas as dicas para você faturar uma grana extra. Faça o seu cadastro, entre no grupo e comece a faturar agora mesmo. Links na descrição. E essa virada caceteira do galo, João? Homem, Ronaldo já tava ligando pro povo, marcando churrasco, mas se ferrou. E o jogo já começou quente com esse tiro de Jair. Passou ali nas orelhas de Rafael. Mas o pior foi essa lambança dele, que entregou o cuscuz com leite pro galo. O Hulk ainda driblou ele, mas mandou pra fora. Esse é o momento exato em que o goleiro reza oito painosos pra bola não entrar. E vem mais galo, João. Rapaz, o homem é tão bruto que quem encosta nele cai de maduro. Ainda tentou essa bicicleta, mas o pneu furou. A única chegada dos Smurf no primeiro tempo foi essa com o Edu. Aí o Cruzeiro partiu no contra-ataque na velocidade 5 do Creu. Cruzou na moleira do menino Vitor Roque. 1x0 Smurf. Aí o galo doido ficou doido, João. Queria gol de todo jeito. Até que tiveram um pênalti. E foi polêmico, Chico. É, mas a gente não tem nada a ver com isso. Tamo só fazendo a fuleiragem. O que vai nela com paradinha e empata a resenha. 1x1. E olha que o goleiro tava mais adiantado que férias de político. Nesse lance quase sai a virada, mas Rafael como um bode... Mas ela veio, Chico. Cruzamento na área e a Demi vira. 2x1 pra fechar a conta. É, e Ronaldo foi embora mais aveixado que cavalo de carteiro. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha do título do galo da Supercopa em cima do Zurubu. Ficou sensacional. Clique aí.